Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Em tempos de The Walking Dead, o que são empresas zumbis? Acompanhe com a gente. De alguns anos para cá, literalmente virou moda. Tanto séries quanto filmes abordando os mortos-vivos, os famosos zumbis. E na prática, no mercado financeiro e empresarial, nós temos algumas empresas que nós também podemos chamá-las de zumbis. Mas afinal, o que são essas empresas? O processo de recuperação judicial, que se popularizou no Brasil, principalmente durante os nossos períodos de recessão e crise econômica, popularizou o fenômeno das empresas zumbis. Uma empresa zumbi é aquela que não consegue gerar caixa suficientemente, inclusive, para manter os níveis de investimento da empresa. Ou seja, é aquela que se mantém viva, mas que mantém um volume excessivo de dívidas e que precisa urgentemente de um resgate financeiro. Nesse sentido, uma empresa zumbi é uma preocupação constante, mas que praticamente já quebrou. Quando nós falamos de empresas zumbis, elas têm uma característica em comum. Elas têm falta de caixa por um longo período de tempo para honrar compromissos básicos, tais como pagamento de salários, pagamento de tributos e até mesmo pagamento dos seus fornecedores. Portanto, são empresas que têm sede de liquidez. São empresas que precisam urgentemente de caixa para conseguir honrar os seus compromissos, principalmente de curto prazo, pagar mão de obra, FGTS, INSS, fornecedores e os insumos básicos de produção. Nessas empresas, há falta de recursos para investir em novas soluções e em novas tecnologias, deteriorando desta forma a sua competitividade, para não falar um processo tal como os zumbis de decomposição. Ou seja, são empresas que precisam da ajuda dos credores para conseguirem se manterem vivas. Eventualmente, algumas dessas empresas até conseguem fazer o negócio girar. Entenda, conseguir pagar os seus compromissos de curto prazo, mas não o suficiente para amortizar e pagar as suas dívidas. Eventualmente, essas empresas acabam até conseguindo fazer o negócio girar. No entanto, não geram caixa suficiente para amortizar e pagar as suas dívidas, além de ter recursos para investirem em tecnologia ou até mesmo fazerem a manutenção adequada dos seus ativos. Assim como os zumbis estão mortos, mas ainda andam, Essas empresas vagam entre a linha da insolvência e a linha da viabilidade econômica. Uma empresa zumbi está literalmente na UTI, literalmente na unidade de terapia intensiva. Ela não consegue amortizar as suas dívidas. Portanto, passa a ser uma preocupação constante para os credores. Porque uma vez que não consegue amortizar as suas dívidas e muito menos ter recursos para investir na sua produção, eles começam a dar sinais muito fortes de deterioração. E que no médio e longo prazo não vão conseguir, inclusive, honrar os compromissos básicos. Há uma chance, entretanto, de uma empresa zumbi se recuperar e voltar efetivamente à zona de viabilidade econômica. Um exemplo é a própria GM, a qual recebeu um subsídio do governo americano no vale da recessão de 2009. No entanto, alguns economistas argumentam que é ineficiente sustentar essas empresas zumbis. Afinal, elas mantêm um círculo vicioso de ineficiência. Aliás, vamos lembrar do nosso querido Schumpeter. Ele dizia o processo de destruição criativa. Ou seja, essas empresas zumbis precisam sair do mercado para aumentar a competitividade. Desta forma, o que nós podemos dizer? Que sustentar ou manter essas empresas zumbis é manter e perpetuar a ineficiência. Mas afinal, o que faz com que uma empresa se torne literalmente um zumbi? Primeiro argumento, elevado nível de endividamento. Imagine uma empresa que toma recursos excessivos num período com baixas taxas de juros e numa operação pós-fixada. Vamos imaginar que a taxa de juros aumente num determinado período. A empresa verá a sua dívida aumentar substancialmente. Este é apenas um exemplo, mas uma situação muito comum de uma empresa zumbi é justamente o excesso de endividamento. Segundo argumento, empréstimo em moeda estrangeira. Muitas empresas, inclusive no Brasil, tomaram recursos em dólar no exterior, uma vez que a taxa de juros no mercado internacional estava mais barata do que a taxa de juros no mercado doméstico. Isso lá nos períodos de 2010, 2014. No entanto, neste período, ao mesmo tempo, nós tivemos o quê? Uma desvalorização cambial. Portanto, mesmo que tomando recursos em dólares a uma taxa de juros mais barato, algumas empresas viram as suas dívidas aumentarem em função da desvalorização cambial. Terceiro argumento, queda na demanda. Se nós tivermos uma mudança de tecnologia ou até mesmo uma mudança na preferência e hábitos de consumo do consumidor, o que nós teremos eventualmente é uma redução da demanda, o que impactará fortemente o faturamento desta empresa. Quarto argumento, deflação. Se uma empresa tem um elevado nível de endividamento e há uma deflação, isso significa que o valor real da dívida da empresa está aumentando. Com a deflação, a empresa precisa reduzir os preços dos seus produtos, enquanto, do outro lado, o valor da sua dívida continua aumentando, o que tornaria insustentável o pagamento desta dívida no médio e longo prazo. Pessoal, trouxe aqui quatro exemplos de situações que causam ou transformam uma empresa zumbi. No entanto, o que nós vimos foi um período de grande farra no Brasil, principalmente de excesso de oferta de crédito. Ou seja, muitos negócios se viabilizaram não pela capacidade operacional de geração de caixa, mas pelo crédito barato. As vacas magras acabaram e agora começam a surgir as empresas zumbis, aquelas que têm sede de liquidez e têm um sério problema de endividamento pela frente. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! A partir de agora, você sabe que, além de série, nós também temos empresas que são zumbis. Quer saber mais sobre economia? Acompanhe o canal Economicamente. Valeu!